Oi, gente! Sim, eu tô gravando um vídeo em 2024 com produtos sobre isso de 2023, mas o que acontece? Eu vim trazer um geral dos melhores produtos que eu adquiri em 2023 e que, assim, seguirão comigo em 2024 porque são realmente produtos maravilhosos e também tem alguns não tanto assim, né? Então, se você está curiosa pra saber os produtinhos aí que eu tenho pra indicar, vamos lá! Gente, eu tô de óculos porque, assim, o meu grau aumentou horrivelmente. Talvez algumas vezes eu vou gravar o vídeo sem ele, outras com ele porque o meu grau está, tipo, de eu não me enxergar na câmera, entendeu? Então tá, vamos lá! Eu vou começar com os produtos gerais, que é de pele, de maquiagem e depois eu vou pra cabelo, que daí tem mais coisas, né, de cabelo. E todos os produtos, inclusive, eu acho que tem um só que eu comprei na Alemanha e que daí vocês não encontram aqui, mas até os que eu comprei lá vocês encontram em sites aqui do Brasil. Então vamos lá! Eu vou começar com uma dupla que eu comprei antes de embarcar aqui pro Brasil, que veio numa nécessaire, que é essa duplinha aqui, de L'Oreal Paris, que veio esse Magic BB, que ele é como se fosse um BB Queen. Ele hidrata muito a pele e ele confere uma textura de base, só que é uma textura bem fraquinha. E o mais legal, gente, é que ele se adapta ao tom de pele, então assim, ele é branco, ó, tá vendo? Aí você mistura e ele fica do tom da sua pele. Isso aqui, pra mim, eu nunca irei entender, tá? Olha ali. Tá vendo o glow que ficou aqui na palma da minha mão já? Então esse produto aqui, ele é bom. Eu tenho uma ressalva, né? Por exemplo, agora aqui no dorso da mão, aqui ficou perfeita a tonalidade e aqui ele ficou mais escuro. Isso acontece na minha pele do rosto também. Na pele em si fica perfeito, fica uma textura assim de glow na pele, fica maravilhosa, mas nos cantos, que eu acho que é onde tem mais sombra no rosto, ele fica um pouquinho mais escuro. Mas assim, a textura que ele deixa na pele, o glow, tu não precisa nem selar se você não quiser, né? Eu acabo selando sempre a minha maquiagem, mas dá pra usar só ele e não selar, não fazer nada. É maravilhoso. Então assim, eu super indico. E junto dele veio uma Necessaire, que era um kit tipo de viagem, e veio este produto aqui. Que é assim. Gente, a L'Oreal Paris tem as melhores máscaras, né, de cílios geralmente. Mas assim, eu acho que no vídeo não mostra, porque minha câmera não capta 100%, mas esse produto aqui, ele é incrível. É Lash Paradise. Aí, por coincidência, eu fui em uma farmácia e eu achei ele, e ele custa em média de R$99 aqui no Brasil. Isso é muito caro. Mas esse kit assim, com a Necessaire, saiu R$9,95 pra mim lá na Alemanha, que dá em torno de R$50 os dois. Eu não, tipo assim, eu não comprei especificamente por ela, mas ela me surpreendeu demais. Essa máscara é perfeita. Os cílios ficam com muito volume, muito curvado. E assim, perfeita. Perfeita mesmo. Então, eu indico, tem vários lugares aqui pra comprar. Beleza na Web, Seforra Brasil, tem vários sites aí que vocês encontram esses produtos. Agora, falando da marca Essence, que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive antes de ir pra Alemanha. Mas lá, a gente tem uma facilidade de comprar esses produtos, né. Então, é muito barato a partir de 1 euro. Até menos de 1 euro tem produtos. Eu trouxe algumas coisas e trouxe reposições. Então, eu vou começar com o meu corretivo, que eu descobri lá na Alemanha, que é esse aqui, que é o Multitask. Ele tem a ponta de... é tipo um pincel, tá vendo? Aí você gira e ele sai o corretivo aqui. A minha cor é a Natural Nude, número 15. E, gente, essa aqui é a tonalidade perfeita da minha pele. Ela cobre como eu gosto, não fica marcado, não marca linhas nem nada. E eu pago... eu acho que eu pago R$3,95 ou R$2,95, não me recordo. Esse aqui tá fechadinho, porque eu trouxe reposição. Comprei dois pra trazer pro Brasil, porque é só o que eu uso, eu não costumo usar base. Então, geralmente eu uso esse produto corretivo e é isso. Não uso mais base, inclusive eu tenho que doar minhas bases, porque eu tava vincendo e sabe. Então, né, não uso e... enfim. E daí, também. Tem esse produto que eu já falei aqui no... no Shorts pra vocês, que é esse pó. A Obolt Match de Essence, que ele é um pó fixador e também mate. Então, assim, no vídeo que eu tenho aqui no Shorts pra vocês verem, ele deixa a pele matificada instantaneamente e dura por 12 horas. Então, assim, ele realmente tá... eu testei lá, trabalhei na Alemanha, gente, isso aqui dura 12 horas segurando a oleosidade da pele. Ele é perfeito. Eu pago lá na Alemanha R$2,95, se eu não me engano. Mas tem... todos esses produtos que eu tô mostrando da Essence, tem na loja oficial da Essence, na Shopee, tá? Que é uma loja oficial do Brasil mesmo, vocês compram lá. Gira em torno de R$20 a R$30 cada item. Mas vale muito a pena pra mim. Uma descoberta lá foi esse Lip Oil, esse aqui já é meu segundo, tem lá na minha bolsa e tem esse aqui também. Que ele é esse gloss que eu tô usando, digamos assim, que eu uso como um gloss. Mas ele é um produto extremamente hidratante para os lápis. Então, assim, eu uso ele. Tipo, o meu primeiro acabou muito rápido, tá só um restinho assim que eu deixo daí na bolsa pra retocar quando eu saio. Mas ele é maravilhoso. Ele também é R$2,95 lá, né? Aqui eu acho que tá em torno de R$25. Mais ou menos. Tem pra comprar também. Então, assim, tudo que eu tô mostrando tem pra vocês comprarem na loja oficial da Essence. E, gente, ele é incrível porque ele hidrata, ele dura horas na boca. Então, assim, claro, né? Se eu comer e beber, ele é um gloss, ele sai mais fácil. Mas ele dura muitas horas. E ele não é pegajoso, né? Não fica brudando o lábio. E ele também... Enfim, eu não tenho adjetivos. Ele é maravilhoso, perfeito, tudo de bom. Simplesmente comprem, que vale a pena. E uma surpresa pra mim, que eu não tinha visto, é que a Essence tem produtos de skincare. Eu tenho mais um ali, mas não foi o meu favorito. Então, eu trouxe esses dois pra vocês, que eu indico pra todo mundo. Esse tônico aqui, ele é... Ó, Skin Perfecting Toner. Ele é pra fechar poros, né? Então, aqui ele promete, depois de 14 dias, minimizar os poros da pele. Esse aqui eu comprei especificamente pro meu marido. Não foi exatamente pra mim. Mas, deu uma diferença absurda na pele dele. Ele tem bastante poros no nariz, é mais evidência. E aí, ele usa esse tônico, tá bem no finalzinho. E ele ajuda demais na pele. Se usar todo dia, regradinho, usando protetor solar, ele fica incrível. Dá uma tonificada na pele, que vocês não têm noção. E daí, às vezes, eu também utilizo. Então, quando eu faço um skincare mais completo, né? Com esfoliação e tal, eu uso ele. E depois eu venho com a minha hidratação normal. Ele também tem na loja da Essence. Eu não tenho certeza, tá? Se esse aqui tem no Brasil, mas eu acredito que sim. Porque esses aqui são lançamentos. Lançaram no finalzinho do ano. Mas acredito que tem. E o segundo produto é esse, também específico pra minimizar poros, tá? Ó, é Pore Minimizing Serum. Ele tem niacinamida. Então, além dele minimizar poros, ele também ajuda aí na parte das espinhas. E eu comprei pra mim e pro meu marido. Então, nós dois usamos. Tanto que tá bem finzinho, ó. E ele é muito bom. A única questão pra mim, que tenho a pele mista, né? Então, ela é oleosa na região T e seca nas bochechas. Aonde ela seca, ela permanece muito seca. Então, assim, ele não ajuda num glow, por exemplo. Ele só ajuda realmente nessa minimização de poros, né? Ajuda bastante. E deixa a pele normal. Ele não é uma coisa, assim, que vai super hidratar. Então, pro meu marido que tem a pele mega oleosa pra ele ficou perfeito, ele super amou. Então, eu indico também pra vocês este produto aqui. Um produto que eu comprei aqui no Brasil. Porque, assim, eu via todo mundo falar. Aí a minha pele tava com aspecto ressecado mesmo, estando no calor do Brasil, né? Foi esse produto aqui da Principe. Esse serum. Que ele tem 10% de vitamina C e 0.5% de ácido ferúlico. Tá escrito aqui que ele promete ajudar na tonalidade, textura irregular, linhas finas, olheiras e bolsas. Foi específica pra olheiras e bolsas que eu comprei. Porque eu tenho uma olheira bem funda, roxinha. Então, eu tô testando nessa parte ainda. Mas, assim... Gente, eu tô limpando aqui o bigode todo momento. Porque tá muito calor, tá? Então, eu comprei pra essa função específica. Mas eu tô indicando ele. Porque a função que me deixou chocada. Depois eu entrei. Porque aqui tem um QR Code pra você ler os... Né? Sobre o produto. Eu entrei e, assim... Ele cumpri... A maioria da lista ali que ele promete. A minha pele ficou com glow incrível. Tá? Eu... A minha pele ficou, tipo assim, com vício, sabe? Ela dá... Esse produto hidrata. Então, assim, ele deu uma super hidratada na minha pele. E deixou a minha pele com glow. Então, quando eu toco, ela tá macia, hidratada. E ainda tem um vício. Nada de deixar brilhoso, tá? Ele não fica brilhoso, não ficou olhoso. Fica com vício. Vício de saúde. De pele bonita. Esse aqui eu paguei na Panvel. R$59,90. Mas... Eu não sei quanto tá no site da Principia. Mas tem o próprio site da marca. Você entra lá, faz o teste da pele. Pra saber... Né? Qual a pele... Quais os tipos de produtos pra sua pele e tal. Então, é muito interessante entrar no site. E tem vários outros produtos lá. E agora vamos para cabelos. Nossa, esse vídeo tá até complicado. Gente, eu comprei... Quanto estava lá na Alemanha ainda. Esse produto aqui. Que é o tônico do crescimento de Rapunzel da Lola Cosmetics. E eu comprei porque lá na Alemanha o meu cabelo começou a cair muito, né? Por conta da água. Eu achei na promoção, pensei assim, eu vou comprar. E esse produto aqui está me surpreendendo demais. Eu paguei quarenta e poucos reais, acredito. Tá? E assim, ó. Aqui, isso tudo aqui, ó. Claro que lá na Alemanha eu já estava cuidando com tônico, mas eu não notei tanto resultado. Eu notei mais na queda. Esse aqui eu notei que ele acelerou o crescimento. Então, assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui? É desse tônico desde que eu cheguei no Brasil. Essas franjinhas aqui também estão um pouco suadas. Ignorem. Que tá muito calor. E ele ajudou, ajuda muito na queda, mas pra mim, a maioria das indicações dele é sobre queda. Mas pra mim, o fator melhor, assim, foi acelerar o crescimento. Tanto que eu cortei o cabelo de novo, as pontas, que eu mostrei no último vídeo pra vocês que ele tava com a ponta desigual aqui, cortei. Ele tá crescendo super. Mas ajuda também outras questões, de outras coisas que eu estou fazendo. Mas, assim, o tônico, ele tá sendo primordial nos cuidados com o meu cabelo. Então, eu uso sempre depois de lavar, inclusive. Hoje eu esqueci de passar. Um produto que me surpreendeu, que eu comprei na Panvel, gente. Inclusive, eu quero o outro spray que eu vi que tem um bloqueador de umidade na Panvel. Foi esse aqui. Eu paguei na promoção R$17. Ele é um produto, ó. Spray texturizador Beach Hair. Eu queria pra ver se ficava ondas no meu cabelo, sabe? Pra ver se ele deixava um aspecto mais ondulado. Eu usei ele hoje. Eu não acho que ele muda muito a questão, assim, de ondulado ou não. Mas o que eu me surpreendi... Ele, ó. Ele não tem sal, não tem corantes, não tem álcool. Não tem parabéns. Ele tem uma leve proteção solar e térmica. E daí eu passo ele depois do banho. E eu sinto que ele ajuda a hidratar. Eu não sei qual é a mágica, porque ele é um spray. Mas o meu cabelo ajuda a hidratar e ele fica mais maleável e mais... Assim, uma aparência mais bonita, sabe? E o cheiro... O cheiro desse produto é muito bom. E daí eu vi que o bloqueador de umidade também da Panvel tem um cheiro maravilhoso e muitas recomendações no site. Tipo assim, muitas recomendações. Então eu vou caçar aquele produto que eu quero. Então assim, é esse aqui, spray texturizador da marca Panvel mesmo. Vale muito a pena. Um produto que eu não comprei na Alemanha, mas eu vim com isso na cabeça, desde lá. Foi esse aqui. Que é o óleo extraordinário da Euseve. Tratamento sublime de folhas... De flores preciosas, aliás. E ele promete nutrir sem pesar, né? Nutrir sem pesar. E ele tem diversos usos. Mas isso aqui virou febre na internet. E agora tá com preço caríssimo aqui no Brasil. 40, 50 reais. Mas eu achei por 37. Comprando na Alemanha, ele ia dar mais ou menos 37 reais também. Lá o preço não muda tanto pra cá. Claro que se eu comprar em euro, né? Eu pago 6,95. Não dói tanto no bolso. Mas convertendo, é o mesmo preço daqui. Então eu acabei comprando aqui. E gente, assim ó. Eu já testei tudo quanto eu olho nessa vida. E esse aqui não tem igual. De verdade. Não tem comparação com nenhum outro óleo que eu já tenha usado. Então assim, me surpreendeu bastante. Eu achei que... Eu relutei pra comprar. Porque eu pensei assim, pô. Eu tenho vários óleos. E eu vou comprar mais um pra quê? Só por fama e tal. Não vai ser diferença. E gente. Tem muita diferença. Ele vale muito a pena. Se vocês quiserem printar aí. É esse aqui. Tratamento sublime. De Euseve. Esse óleo é maravilhoso. Se vocês quiserem um vídeo só dele. Com dicas. Enfim. É só comentar que eu trago. Um produto que não deu tão certo assim. Que eu me surpreendi negativamente. Foi este Pantene. Queratina preenche e blinda. Tá prometendo aqui na embalagem que ele preenche fios danificados e sela as cutículas. Pra cabelos danificados até pelo calor. Então esse aqui é pra um cabelo geral. Que tá na praia. Que tá pegando, sabe? Sol e mar e piscine, etc. Então eu comprei por isso. Mas ele deixa o meu cabelo todinho espigado. Eu vou deixar passando. Eu não sei se eu tenho foto ou vídeo do meu cabelo aqui pra vocês. Do dia que eu usei ele. Não importa se eu faço tratamento. O produto que eu utilizo quando eu uso é este condicionador. O meu cabelo fica bem ruim. Então infelizmente não deu certo mesmo. A sorte que eu comprei o que eu já gosto. E comprei ele pra testar. Porque se eu tivesse comprado só ele, eu tinha me lascado. Um produto que é assim, mais ou menos, tá? Tomei em cima do muro. É este aqui. Que ele é 5 benefícios em um. Então ele faz várias coisas. Você pode usar como pré-shampoo. Pode usar como máscara. Pode usar como sérum pras pontas. Como protetor térmico. E pode usar como tratamento noturno. Eu já usei de algumas formas. Mas assim, eu não entendo uma coisa assim específica. É como se eu estivesse usando um creme base no meu cabelo. Ele não muda muito a estrutura. Mas também não fica ruim. Sabe? Então ele tá naquele meio termo entre gostei e não gostei. Que é da marca Schwarzkopf. Que eu nunca sei pronunciar. Esse eu comprei lá. Acredito que esse não dei pra comprar no Brasil. Porque é da linha Schalmer. Acho que é assim que fala. Que essa linha aqui é a linha mais barata da marca lá na Alemanha. Então assim... Eu não indico, mas também não desindico, sabe? Aquela coisa. Ficou no meio termo. Essa máscara aqui é a Special Blonde da Mandy. E assim, gente. Essa máscara tem um efeito super rápido. De 3 a 5 minutos já dá o resultado. E... Ela neutraliza super. Meu cabelo fica laranja muito rápido. Por conta de eu ter excesso de química ainda nas pontas. De alisamento. Eu passo ele e instantaneamente ele já fica assim mais douradinho. Que é como eu gosto. A questão desta máscara... O único defeito dela é que ela deixa ressecado. Então assim... Eu uso ela. Depois que eu já fiz umas lavagens hidratando. E depois que eu sei que na próxima eu vou hidratar de novo. Porque ela deixa um pouquinho ressecado, sabe? O cabelo com aspecto mais espalhosinho. Não sei porquê, mas eu tinha visto alguns comentários dizendo isso. Mas ela é maravilhosa. Eu paguei R$39,99. E foi um preço ok. Porque eu já vi vender a R$50. Então assim... Pro resultado que ela dá de... De... Amelizar os tons amarelos e laranjados. Pra mim ela é perfeita. Só tem o porém de que... Ela fica um pouquinho ressecada, infelizmente. E agora... A cereja do bolso. São dois produtos que eu comprei. Que assim... É sem igual. Vou começar com o Infusão 2.0. Acidificante controlador de pH da Witch Care. Esse produto aqui é sensacional. Ele é um produto incrível. Ele acidifica o cabelo. É... Ele tem assim... Ele serve justamente pra acidificar. Então você vai usar, enxaguar e aplicar uma máscara da sua preferência. No começo eu tava usando a cada 15 dias. Mas assim, gente. Ele é tão potente que uma vez no mês basta. Né? Porque eu tenho química no cabelo. Então uma vez no mês tá super bastando. Vou levar pra Alemanha. E acredito que ele ainda volta pro Brasil. Tá? Porque eu usei muito e ele tá cheio ainda. Então ele rende muito também. Então eu acredito que eu vá levar. Vou usar lá e ainda vou trazer pro Brasil. Tá escrito aqui que ele... Células cutículas. Equilíbrio pH. Revitaliza os fios. É... Pós-processos químicos. É... Tecnologia profissional. Ativo 100% vegetais. E ação condicionante. Então ele ainda é vegano, né? Cerejo do bolo aqui pra vocês. Eu paguei, eu acho que foi R$45,00. Ou R$49,00. Não me recordo. Mas enfim, o preço que vocês forem pagar vai valer a pena. Porque vai durar uma vida inteira isso aqui pra vocês, tá? Então fiquem com essa descoberta. Que é maravilhoso. E um outro produto que eu comprei assim, no escuro, lá na praia. Foi essa máscara aqui da Haskell. Cavalo Forte Hydra. Tem ácido hialurônico, rosa mosqueta e vitamina B3. Eu não tinha nenhuma máscara hidratante no meu arsenal de máscaras. Tá escrito aqui. Aliás, eu tenho, mas todas elas têm um pouco de nutrição. Essa daqui é especificamente hidratação. Tá escrito aqui hidratação profunda, proteção e vitalidade pra todos os tipos de cabelo. Essa máscara, ela é sem igual. Ela tem um cheiro maravilhoso. Ela tem um cheiro forte, sabe? Tipo, meio que perfume masculino. E ela é uma máscara super densa. E é rapidinho, são cinco minutinhos no banho e o cabelo fica incrível. Abaixa frizz, deixa hidratado e valeu muito a pena. Eu paguei um pouco carinho, né? Por ser da Haskell, eu paguei 50 reais. Mas era na praia. Então assim, eu queria uma máscara pra usar lá na praia. Pensei o que eu vou usar na praia, pede muita hidratação no cabelo. Comprei e não me arrependo. Ela é maravilhosa. Então, essa é a última dica que eu tenho aqui pra vocês. Então esses foram os produtos que eu tinha pra mostrar pra vocês. É coisa pra caramba. O vídeo ficou extensíssimo. Mas eu sei que vocês amam um vídeo longo. Que faz muito tempo que eu não posto. Então fiquem com este vídeo. Se vocês têm alguma indicação aí de 2023 pra mandar pra gente. Já comenta aqui embaixo pra gente comprar agora em 2024. Porque claro, esse ano vai ter muitos lançamentos. Mas é sempre bom a gente ter coisas que a gente gosta no nosso arsenal de produtinhos, né? Coisas aí que vai durar muito tempo e que vai fazer muito bem pra nossa pele e pro nosso cabelo. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.